Dando sequência no nosso TVC, agora vamos ao vivo, né? Lá com a Tati Simo, por quê? Porque hoje está rolando a quarta edição do Bazar das Arteirinhas, o evento que tem o objetivo de fomentar o artesanato local. O Bazar ocorre no Papilom Buffet ao longo de todo o dia de hoje. Quem já está por lá, inclusive já apareceu aqui na sua tela, é a Tati Simo. Muito bom dia, Tati! Bom dia para você também, Israel. Bom dia para você, para a Mari Verdam, para todo mundo que está ligado no TVC agora desta quinta-feira. Uma quinta-feira diferente aqui para quem é amante das obras do artesanato. Pois é, hoje tem mais uma edição, a quarta edição, já chegamos ao quarto ano do Bazar das Arteirinhas, que ocorre aqui no Papilom Buffet, no centro de Três Lagoas, né? O Mano Soares, até às nove horas da noite. Começou hoje às nove da manhã, um trabalho de doze horas seguidas, e por aqui já tem a exposição e a venda de várias peças aí, que são frutos do Bazar da Arteirinha, que vieram justamente do Ateliê da Maurinha, que é com quem eu vou bater um papo agora. Viu, Israel? Maurinha, obrigada por falar conosco. Como é que está sendo a quarta edição? Atravessamos pandemia, graças a Deus, como é que está sendo esse ano? Com muito sucesso, muita beleza nas artes das minhas Arteirinhas. Eu fico todo ano, eu fico emocionada, né? E aqui nós estamos com mil e oitocentas peças. Corre, porque já vendemos, graças a Deus, muito bem nesse período da manhã. E vamos até às nove, como você disse. Venham, gente, conferir. É cama, mesa e banho e Natal. Está muito lindo, lindo, lindo. Pois é, eu tenho chamado muito minha atenção as peças de Natal, né? A gente já está aí no ritmo natalino e muitas peças. O que o Três Lagões se encontra aqui no bazar? Encontra muito apedrechinhos para árvore de Natal, encontra Papai Noel, encontra até o presépio, que está maravilhoso. Tem as bolas de Natal, tem a rena, tem as bonecas de Natal. Então, é bem diversificado. E quem não quiser ficar aí no tema Natal, tem também peças mais tradicionais aí para o ano todo? Para o ano todo. E estão lindas, inclusive bordadas à mão também. Tem muitas peças, tá? Da nossa Elayne Congro, que é uma professora e tanta. Ô Maurinha, a gente aproveita também, né? Que essa época do ano a gente aproveita para comprar, para já presentear. Porque é um presente maravilhoso, que toda dona de casa, toda mulher ia ficar muito feliz de ganhar. Eu, particularmente, ficaria. Eu queria todos daqui. Indireta. Tá? Mas venham sim, vale a pena. Para até ser um colírio para os olhos, para servir de inspiração. Para vocês conhecerem o próprio ateliê da Maurinha, o ateliê da Elayne Congro. Está muito bonito, tá? A gente está vendo aqui peças de quantas artesãs? Nós estamos aqui, nós estamos em 40, né? Mas aqui estamos aqui em 20, tá? E a faixa de preço, Maurinha? Você pega aqui desde 15 reais até o céu. A gente conversava anteriormente, né? Que no ano passado, muitas peças aí voltadas para a higiene, né? Porta, máscara, voltada aí mesmo para a pandemia. Esse ano, qual que tem sido o carro-chefe? O nosso carro-chefe aqui está sendo muita toalha, muitos trilhos, muitas almofadas, jogo americano, suplá, toalhinha de bandeja. Coisinhas de vovó, gente, está lindo, 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 lindo. E aí depois vem o Natal, tá? Tá certo, Maurinha, muitíssimo obrigada pelas suas informações. Bom, se você aí de casa, assim como eu, também adora produtos como esses, né? Peças como essas, não deixa de aproveitar porque o Bazar da Maurinha é só hoje. O Bazar das Arteirinhas do Ateliê da Maurinha ocorre somente hoje, até as 9 horas da noite. Então, reforçando, é aqui no Papilão Buffet, na Rua Eumano Soares, número 439, no centro de Três Lagoas. A entrada é franca, não paga para estacionar, não paga para entrar. Vem, prestigia o trabalho dessas artesãs e eu duvido que você vai sair sem uma sacolinha. Eu estou me segurando aqui, viu, Israel? Eu estou me segurando aqui, viu, Israel?